Não quero gritar um bocadinho mais alto, acho que há uma senhora no Porto que ainda não percebeu. Repita lá, você fez o quê? Vamos ver. Transferiu 5 milhões de euros para esse tal tubarão. Não quero gritar um bocadinho mais alto, acho que há uma senhora no Porto que ainda não percebeu. Não, não, você deve estar a brincar comigo. Digam-me que está a brincar comigo, Fausto. Quer dizer, você não ia fazer um disparate desse. Sabe que dia é hoje, Gonçalo? É o dia do meu julgamento. Se a minha só continuar como até agora, ao fim da tarde estou a ser metido numa...